É a vacinação, em janeiro, né? Daí o Bolsonaro falou, então vamos tocar a vida com essas 100 mil mortes aí, vamos se safar desse problema, e aí a gente vai seguir com a nossa vida. Geralmente os jornais vão lá e fazem a manchete, né? Tipo, ah, Bolsonaro falou pra gente se safar desse problema. E ninguém nem consegue mais fingir que tá chocado. Por quê? Por que que não consegue mais fingir que tá chocado? Porque era o que ele falava desde o começo. Desde o começo, o Bolsonaro planejava que a gente passasse por essa pandemia da forma como a gente passou. Acho que ele não imaginava que ia dar tão certo. Porém, era o plano, né? Esse, pelo menos, é o argumento que eu tenho defendido quando eu falo que Bolsonaro, Trump, Boris Johnson e... Eu não sei quem tá governando a Suécia agora, o nome, mas a extrema-direita internacional desse grupo deles aí, eles defendem a mesma concepção, que é a concepção da imunidade de rebanho. O que quer dizer imunidade de rebanho? O Boris Johnson, ele falou... Como que ele falou? Pera aí um minutinho. Se você deixar... Uma das teorias é que talvez você possa pegar esse vírus de frente, levar tudo de uma vez só e permitir que a doença, por assim dizer, se mova pela população sem tomar tantas medidas draconianas. Ou seja, se você deixar o vírus rolar, isso é o que falou o Boris Johnson lá na Inglaterra. Pode ser que você não tenha tanto desgaste e você pode passar pela doença tranquilamente. Essa teoria, ela surgiu lá na Inglaterra. Foi o Dominic Cummings que formulou essa ideia. E por que a gente fica pensando... Várias vezes a gente fica vendo as pessoas falando que ah, está naturalizado as mortes. As pessoas não estão achando que está estranho. Você fala com as pessoas que é uma questão política, todo mundo fala, não, não é político. Por quê? Isso também é uma questão de design. Ela não é uma questão que é natural por si só. O Dominic Cummings, que é um assessor do Boris Johnson, ele formulou essa teoria da imunidade de rebanho. Foi ele que formulou. Ela não veio de nenhum epidemiologista, ela não veio de nenhum biólogo, ela não veio de ninguém das ciências biológicas ou da epidemiologia. Ela veio de um assessor do Boris Johnson, que é um político fascista. Neofascista, digamos assim. Desse novo movimento aí que, por falta de nome melhor, a gente chama de fascismo. E ele pensou, o que poderia acontecer se a gente aplicasse o mesmo modelo que a gente aplica para populações animais, o modelo de imunidade de rebanho, se a gente aplicasse esse modelo de autodefesa das populações, das populações animais, para uma população humana. O que poderia acontecer? A gente poderia aperfeiçoar essas populações? Foi isso que o Dominic Cummings pensou. E ele trocava ideia sobre isso com o Richard Epstein, que é um teórico que escreveu o artigo que o Trump leu e que atrasou a ação dele umas semanas antes de começar a ter qualquer ação nos Estados Unidos, só por causa do artigo desse cara, que trocava ideia com o Dominic Cummings a respeito disso. E eles chegaram na mesma conclusão. Então, é melhor para a humanidade que você deixe o vírus matar quem é que precisa morrer. Porque quem já ia morrer de qualquer forma. E se você olhar o jeito que o Bolsonaro pensa e fala, ele falava isso desde o começo. Esse vírus é uma gripezinha. Quem tem histórico de atleta vai morrer de qualquer forma. Eu mesmo, eu tenho histórico de atleta, eu não me preocupo. Isso é uma coisa que estava lá desde fevereiro, desde março, no pensamento dessas pessoas, na Inglaterra, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E o Bolsonaro pensava a mesma coisa. E, só para concluir esse raciocínio, pelo menos, é isso que eu quero que vocês entendam. O Bolsonaro, o Trump, eles pensam que é melhor. Esse processo pelo qual a gente está passando é um processo bom. É um processo que é necessário, de depuração da sociedade, do que era necessário mesmo que a gente passasse por isso. E é um processo que é funcional. Ele funcionou, foi melhor assim, foi melhor do que nos lugares que teve quarentena. Por quê? Porque a quarentena ia criar consequências indesejáveis. que eu posso falar um pouco delas daqui a pouquinho. Mas é importante agora que a gente saiba, por exemplo, que teve projeções às quais o governo Bolsonaro teve acesso de que ia acontecer pelo menos 100 mil mortos. Eles tiveram acesso a esse cálculo e eles fizeram ok. Teve medidas que o governo Bolsonaro tinha tomado, que o Mandetta tinha tomado, antes do Bolsonaro voltar aqui para o Brasil, que eram semelhantes aos governos da Grécia, eram semelhantes aos governos da Nova Zelândia, que impediram, de fato, que a pandemia se espalhasse. O governo Bolsonaro veio aqui e desmontou todas essas medidas, administrativamente. Então, ele impediu mesmo que estivesse, de fato, ele impediu ativamente, ele não apenas foi incompetente. Ele desmontou a estrutura de combate à pandemia aqui no Brasil. Isso aconteceu. E por quê? Porque ele acredita nessa ideologia. Que essa ideologia expressa os interesses desse grupo que o Bolsonaro está representando aí no poder. Que são os militares, que são essa pequena burguesia, que são esses grupos aí que a gente precisa entender melhor quem são. Mas acho que, para jogar para a primeira provocação, é essa. Existe um pensamento, existe um objetivo, existe um plano. Isso quer dizer que o Bolsonaro sabia que ia dar certo, que ele é um mestre, um estrategista? Não. Uma coisa é você ter uma ideia que é melhor que isso aconteça. E você vai lá e propõe ela e tenta fazer ela acontecer. O que o Bolsonaro não imaginava e ninguém imaginava é que a esquerda aqui do Brasil, a oposição ao Bolsonaro, seria tão rebanho quanto foi. A gente deixou ele fazer tudo o que ele quis. Não teve oposição nenhuma, a nenhuma medida dele. A gente deixou ele fazer tudo. A gente deixou ele sabotar todas as medidas de proteção aos indígenas. A gente deixou ele sabotar todas as medidas de proteção aos quilombolas. A gente deixou ele destruir todas as medidas de proteção contra a pandemia. A oposição, a frente ampla e a esquerda deixaram. Isso é porque o Bolsonaro é um mestre estrategista? Não. Isso é por outros motivos também. Mas, para começar, eu acho que é isso. Então, existe uma ideologia que fundamenta um plano. Existe um plano internacional. E é isso que ajuda a gente a entender por que está acontecendo coisa tão parecida aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Sendo que a gente é tão diferente. Acho que, para começar, é isso. Se quiser comentar alguma coisa aí, Guilherme? Eu queria... Eu acho... Primeiro, eu queria recomendar... Posso falar, Romano? Primeiro, eu queria recomendar que as pessoas lessem a série de artigos que o Vitor Hugo publicou no nosso blog. Está certo? Porque foram artigos que foram, de algum modo, seguindo os acontecimentos e desenvolvendo uma reflexão. Tem uma tese forte que é a seguinte. Quer dizer, são duas coisas. A teoria, entre aspas, da imunidade de rebanhos é uma ideologia. É uma ideologia, como tu disseste, Vitor. Quer dizer, tem a ver com... É uma ideologia racista. É uma ideologia de melhoramento racial da humanidade. É uma ideologia, porque não tem base científica. Mas é também uma técnica de genocídio. Se a gente for ver os dados nos Estados Unidos e no Brasil... Estou pegando Estados Unidos e Brasil por causa da questão negra, que no Brasil é muito mais forte, evidentemente, mas também é muito forte, não é? Quer dizer, a população negra tem uma certa quantidade a mais de mortalidade do que a população não negra. Isso significa... Isso tem a ver, naturalmente, com as condições sociais da população negra lá e da população negra cá. Em geral, o que ocorre é que a parcela mais pobre da população morre algumas vezes mais, dependendo do estado do país, do que a média da população. Por exemplo, no começo da... Acho que em abril, maio, o dado... A primeira prefeitura que fez essa pesquisa foi a prefeitura de São Paulo. Os moradores da periferia de São Paulo tinham dez vezes mais possibilidades de morrer se fosse contagiado com o coronavírus do que os moradores de bairros centrais, de bairros de classe média, etc. No Ceará, essa proporção é de 18 vezes mais. No Ceará, pobre, infectado, contagiado pelo coronavírus, morre... Tem 18 mais vezes possibilidade de morrer do que alguém de classe média, etc. O que denuncia aí... Isso que eu estou querendo articular... Denuncia o quê? Evidentemente que o estado sabe disso. Evidentemente que os defensores dessa política sabem disso. E, portanto, não se trata apenas de uma... Como disse o companheiro Victor, uma irresponsabilidade. Se trata de uma política que sabe qual parcela da população vai ser atingida. Socialmente, os pobres, no caso do Brasil e dos Estados Unidos, etnicamente, os pretos, os pardos, os não-brancos. E aí tem uma questão específica no Brasil, que é das populações indígenas, que eu creio que depois o Victor Hugo tomasse, que foi o último artigo dele publicado no blog. O que eu quero dizer é o seguinte, que me parece... Está certo? Veja, nós temos... A gente viu hoje, de ontem para hoje, duas grandes denúncias de racismo com os companheiros entregadores de aplicativo. Um num condomínio de classe média, em Valinhos, e outro em um shopping center no Rio de Janeiro. Nós estamos num país que morre um negro assassinado a cada 23 minutos. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. População carcerária é essa, que é 65% de negros. Isso quer dizer o seguinte, que me parece que é inseparável, esses dados, é inseparável para mim essa política, que eu acho que está bem conceptualizada aí. É uma política que se baseia em uma ideologia, que não tem base científica nenhuma, que é a da imunidade de rebanho, que tem um objetivo político que é genocida, e que me parece que é inseparável do encarceramento de massas, é isso que eu quero dizer, e do genocídio já em atuação nas periferias das grandes cidades do país. E que... Então... Não, pode ter concluído o assassino. Se articula com uma outra política genocida, que nunca foi abandonada pelo Estado, mas que ganhou força nos últimos anos, particularmente no governo Bolsonaro, que é o genocídio das comunidades indígenas. a partir dos poderosos interesses econômicos relativos à região norte e centro-oeste do país. O negócio, a mineração, etc. Quer dizer, a política da imunidade de rebanhos, enquanto política de genocida, digamos assim, se articula não só com esses dois grandes instrumentos já em... Higienistas, socialmente higienistas, já em atuação no país, que é o encarceramento de massas, e o genocídio de jovens do sexo masculino, de cor negra ou parda no país. Está certo? Porque nós somos a polícia que mais mata no mundo. A polícia americana mata menos do que a polícia paulista e... do Rio de São Paulo. Então, nós temos o sistema penitenciário que é o terceiro que mais aprisiona no mundo, nós temos uma polícia que é a que mais mata no mundo. Está certo? E agora, para completar isso, isso naturalmente tem elemento social e um elemento social e étnico, que é essa... a utilização, digamos assim, desse instrumento do genocídio e da imunidade de rebanhos nas populações indígenas. E aí, o que eu queria que você pudesse falar... Sobre essa questão da violência policial, é muito interessante, porque... Porque, na verdade, o Euler falou ali, aquilo que o Bolsonaro fala que tinha que ter isolamento, mas que o pobre tinha que trabalhar e o mecanismo é sempre esse, o mecanismo das comorbidades. Porque o Bolsonaro sempre fala assim, morreu de Covid? Espera aí, mas ele tinha o que mais? Ele era obeso? Vivia com não sei quem? Por quê? Porque você responsabiliza a pessoa pela própria morte. Em que outra situação se faz isso no Brasil? é quando a pessoa morre por assassinato policial. A pessoa morre por assassinato policial e se pergunta, mas aí, o que a pessoa estava fazendo? E... se vocês lembrarem bem, não sei se vocês lembram de um episódio que foi em 2019, um músico que foi fuzilado pelo exército com 83 tiros em 2019. O músico negro estava com a família. O músico negro, é, o músico negro. O que o Bolsonaro falou na época, né? Ele falou assim, o exército não matou ninguém, o exército é do povo, a gente não pode acusar o povo de assassino, houve um incidente, houve uma morte, lamentamos ser um cidadão trabalhador honesto. E a imprensa como que fala? Homem morre após o carro ser atingido. E o Mourão, o que que fala? Pô, os caras erraram 80 tiros, acertaram só 3. o mesmo mecanismo de responsabilização do próprio morto pela morte, ele já estava em operação no Brasil por esse massacre que você está falando. Só que com a pandemia, ele fica mais intenso e ele fica mais, e ele ganha esse negócio biológico, que é a culpa do cara é porque, é porque, não sei se vocês lembram, quando que isso entrou no debate? Foi quando, foi naquela reunião do dia 22 de maio, 22 de abril, que teve uma nota da Polícia Rodoviária Federal, que eles lamentaram a morte de um policial rodoviário federal que morreu por Covid-19. E a nota falava que ele morreu, que a Covid-19 não escolhe sexo, idade, raça ou profissão. Aí o Bolsonaro falou assim, peraí, vocês não podem falar, vocês não podem falar que o cara morreu de Covid. O que é que mais que ele tinha? Ele era obeso? Vocês têm que arrumar alguma coisa. Ele falou igualzinho, o Meganha fala, quando uma pessoa morre, eles têm que arrumar alguma outra coisa da qual ele morreu. É o mesmo mecanismo, é o mesmo mecanismo retórico desse negócio do músico que os recicladores foram mortos. o tiro aconteceu e acertou aquelas pessoas. Mas ninguém matou ninguém. É, mas o Exército não... Ele foi morto, mas ninguém matou. É. E da mesma forma da pandemia, o governo fala assim, a gente não é responsável pelos 100 mil mortes, as pessoas morreram, é triste, infelizmente, elas morreram. Conseguiram a vida. Sim, só que com as comorbidades, esse que é o negócio, as comorbidades elas são muitas, elas são múltiplas e elas ganharam um peso muito grande. Então, você ser quilombola é comorbidade, você ser indígena é comorbidade, você estar na prisão é comorbidade, você viver numa casa muito cheia de gente é comorbidade, você ser favelado é comorbidade, você fazer, você ser festeiro demais, a comorbidade, vários estereótipos racistas são mobilizados contra as pessoas para responsabilizar elas pela própria morte, né? Esse é o jogo da comorbidade. E é por isso, isso é um dos motivos pelos quais a gente tem essa indiferença que as pessoas ficam falando pelas mortes. Porque a gente não tem uma noção de que existem vítimas que estão morrendo, que são vítimas de um massacre, de um crime, que são vítimas de uma tragédia, não é nem de um crime, de uma tragédia que seja, tipo Brumadinho, ninguém vai responsabilizar as pessoas de Brumadinho porque elas não foram rápidas o suficiente para correr da lama. Só o pessoal da Vale vai fazer isso. Só que as pessoas pobres e negras do Brasil vão ser sempre responsabilizadas pela própria morte delas. E isso contribui muito para que a gente não consiga chegar num entendimento coletivo, sobre esse genocídio que a gente está sofrendo, sobre esse massacre que a gente está sofrendo e também que a gente não consiga situar essa questão dos indígenas, dos quilombolas e dos outros grupos estímulos que estão sendo massacrados. Eles estão sofrendo e a culpa é deles mesmos. Isso é um problema central que inviabiliza a solidariedade. A gente mesmo internalizou isso quando a gente acha que a gente não está cumprindo da quarentena como se fosse uma responsabilidade individual nossa e não uma política que tinha que ser feita para a gente de nos proteger socialmente, de nos proteger biologicamente. E aí tem uma questão que é... Eu acho que se articula duas coisas aí, Victor. Eu acho que tem uma, digamos assim, um imperativo econômico. Na verdade, eu acho que é um imperativo econômico que tem duas expressões. Uma, essa exigência do trabalho, e o discurso do Bolsonaro no início foi fundamentalmente um discurso para a pequena burguesia, quer dizer, para o pequeno empresariado, para um setor do grande empresariado que não pode, digamos assim, suspender suas atividades nem amenizá-las. Fundamentalmente o setor de serviço, talvez, não tenho muita certeza nessa descrição, mas, enfim, que é um discurso da economia. E outra, eu acho que, no entanto, eu acho que não se reduz a isso. Eu acho que tem uma outra face que está articulada com esse discurso da economia e com o imperativo econômico do trabalho, já que, de fato, como diversos companheiros chamaram a atenção em pequenos vídeos, em memes e tal, a burguesia foi obrigada a reconhecer que toda riqueza vem do trabalho e, portanto, é preciso não deixar de trabalhar, porque, senão, a economia vai parar. E tem outro elemento que é um elemento, digamos, político, social, racista, higienista, que está tudo articulado aí, que não é imediatamente econômico, mas que é, digamos, um certo direcionamento genocídio do Estado. Tentando acompanhar a discussão, por exemplo, nos Estados Unidos, a discussão era o seguinte, a imprensa americana é muito diferente da imprensa brasileira, eles se sentem muito à vontade de dizer as coisas, aqui é tudo muito escondido. Então, por exemplo, o cara do New York Times dizia o seguinte, os setores que têm prejuízo com a quarentena são esses, 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 esses. Os setores econômicos para os quais é indiferente são esses, 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 esses. Isso explica, isso o cara, o articulista do New York Times dizendo, isso explica por quê? Que políticos tais são contra a quarentena e políticos tais defendem a quarentena. E num terceiro momento, primeiro são os setores, depois os políticos e depois a explicação de duas ideologias econômicas. Um setor que diz, esse setor que é um pouco mais indiferente, digamos assim, ou que tem condições econômicas de segurar a quarentena, por exemplo, a Amazon, essas grandes empresas que trabalham por internet. para elas é mais ou menos indiferente. E o que que esse setor diz? Olha, se abrir rapidamente as lojas, o comércio, as fábricas, etc., pode ser que o prejuízo econômico seja maior. Pode ser que tenha que fechar e o novo fechamento, digamos assim, vai causar um prejuízo econômico maior do que a gente esperar mais tempo. enquanto o outro setor diz, não, não dá para segurar mais tempo porque está dando prejuízo. Então, você se observa que os dois discursos, os dois, digamos assim, as duas alas, as duas frações em que se divide a burguesia, tanto lá como cá, tem uma argumentação cuja lógica é econômica. E o critério é dar mais lucro ou menos lucro, menos prejuízo ou mais prejuízo. me parece que não é a mesma coisa da política diretamente genocida, policial, etc., etc., mas que se articula, digamos assim, com uma certa hierarquia de classe, uma certa hierarquia étnica, em que as populações mais pobres, as populações mais pobres, fundamentalmente as pretas, pardas, indígenas, etc., elas podem, elas podem morrer. Elas devem trabalhar e podem morrer. Então, aqui no Brasil, aqui também existia, e isso se dava pela oposição entre o Mandetta e o Bolsonaro. Os setores econômicos que pensavam um pouquinho mais a longo prazo se ligavam ao Mandetta, e os setores que estavam nessa lógica estavam ao Bolsonaro. o problema é o seguinte, o Bolsonaro apela para esse negócio mais de curto prazo, o cara que não consegue pensar no dia da manhã, o comerciante que não pensa no dia da manhã, ele vai quebrar hoje e tem que morrer, se morrer, troca, contrata outra pessoa. E o cara que supostamente pensa no longo prazo, o que ele faz? Por exemplo, a empresa do Luciano Huck de educação, que pensa a longuíssimo prazo, durante a pandemia eles demitiram os colaboradores deles pra economizar, porque na pandemia não ia ter tanto trabalho. Ou seja, eles mesmo durante a pandemia fizeram a mesma coisa que o pequeno comerciante, eles externalizaram o prejuízo e eles queriam que o Estado bancasse. Só que o Bolsonaro era o Estado e o Estado não bancou. Então, eles, então tá bom, então pode morrer. Esse que é o problema que a gente teve, esse setor econômico nosso aí, dessa burguesia esclarecida, eles simplesmente, eles não bancaram, como nos Estados Unidos também não bancaram. Eles, tipo, pra gente, é melhor que tivesse quarentena, mas não tem. Tudo bem, fazer o quê, né? Não dá pra apostar nele. Exato, porque aí é legal se tiver quarentena, mas se for a quarentena as minhas custas, aí não, né? Aí é da lição, aí é... Né? Ou seja... Demissão quer dizer jogar o sujeito não é apenas pra rua, mas é jogar o sujeito pra ser, digamos assim, mais correndo risco da quarentena, porque esse sujeito evidentemente não tendo condições de cumprir a quarentena, vai pra viração, né? Vai pra viração e ele vai... Aquela cena que eu acho que todo mundo viu, num certo domingo, o Bolsonaro sai de casa e ele vai comer um churrasquinho num fim de rua, num pedaço de rua de Brasília e fica conversando com o camarada que vende churrasquinho, né? E o discurso dele, que a imprensa então registra, né? É todo dirigido ao cara e naturalmente dirigido a um setor da população imenso que se vê nessas mesmas condições econômicas, digamos assim, que esse vendedor de churrasquinho, né? E se você pensar, na verdade, quem segurou a quarentena no Brasil, na minha opinião, pelo menos, se você olhar as pesquisas e se sustenta, foi a classe trabalhadora, na minha opinião, assim, porque a maioria da população no Brasil até hoje é a favor da quarentena, eles são contra a abertura do comércio, são contra a abertura até hoje, 84% na pesquisa do CNI, da Confederação Nacional da Indústria, 84% da população é contra a abertura do comércio, no começo era 90 e poucos por cento, manteve, manteve, a maioria da população é contra a quarentena, essa flexibilização da quarentena, eles são contra, a maioria da população. E, na verdade, o que que acontecia durante a época do Mandetta? O Mandetta falava que, tipo, a OMS recomendou que mantivesse a quarentena, então, os trabalhadores estavam autorizados a falar para o patrão que a OMS recomendou que era melhor não trabalhar e o patrão ficava com medo de comprar a briga. Então, era uma autorização para o trabalhador lutar, era isso, ninguém ajudava o trabalhador, ninguém, não teve nenhum governador, não teve nenhum prefeito que foi socialista e estatizou, isso não aconteceu no Brasil, não aconteceu essa coisa de requisição, não aconteceu nada, o que aconteceu foi apenas trabalhadores, o que garantiu o pouco que teve de isolamento social no Brasil foi trabalhadores que falaram para os seus patrões que eles não iam trabalhar, foi isso que aconteceu e os patrões que eles não iam trabalhar. Eu acho que esse foi um fenômeno e eu queria que você falasse sobre isso porque tu, nos teus artigos tu te referes a algumas formas de organização autônoma, de formas de proteção sanitária coletiva, autônoma, eu queria só lembrar assim, a seguinte coisa, greves na Itália, quando ela estava no auge, greves operárias selvagens na Itália, greves autônomas, sem mediação sindical dos trabalhadores para exigir a parada da produção por conta da pandemia. Teve uma onda de greves também nos call centers aqui no Brasil, que teve um dia nacional de paralisações e teve uma onda de mobilizações que fez o Bolsonaro fazer serviço essencial para não deixar paralisar, porque por mobilização dos trabalhadores autônoma, fora e contra os sindicatos, aqui em Goiânia pelo menos, foi uma coisa que esbateram no povo do sindicato. gente, aliás, eu quero aproveitar para dizer o seguinte, olha, além de se inscreverem no nosso canal e acompanharem o nosso blog, eu tenho duas páginas no Facebook que me parecem fundamentais para aqueles que têm interesse na luta autônoma dos trabalhadores. É a página Invisíveis e a página Treta no Trampo. Treta no Trampo é tipicamente paulistano, mas, enfim, é isso mesmo. Treta no Trampo e Invisíveis. São duas páginas que acompanham as lutas dos diversos setores, digamos, mais precarizados, enfim, dos trabalhadores. e a Invisíveis, eu estou falando disso porque ela registrou exatamente algumas manifestações, algumas lutas de companheiros trabalhadores de call centers. Então, teve algumas formas bem diferentes de luta que garantiram se hoje, se não morreu mais de 100 mil pessoas no Brasil, não foi por causa do Bolsonaro, não foi por causa do Mandetta, não foi por causa de governador esclarecido nenhum, foi por causa de luta autônoma de trabalhador. Eu tenho convicção plena disso, eu não conheço nenhum caso de algum trabalhador que deixou de trabalhar porque o governador ajudou. O que eu conheço é trabalhador que lutou e o governador não atrapalhou e que deixou de conseguir fazer quarentena porque o governador impediu, falou para trabalhar. Então, o que os governadores e os políticos fizeram, esclarecidos, foi só atrapalhar. No máximo, eles não atrapalhavam. E, assim, teve dois tipos de lutas diferentes, tem lutas em cidades menores, tipo Paraty, que tem comunidades tradicionais e tem comunidades menores que geograficamente elas estão mais isoladas, elas podiam fazer barreiras sanitárias. o que é? A comunidade mesmo organiza uma barreira e só deixa entrar quem é que eles querem que entre. Então, por exemplo, cidades turísticas, muitas cidades turísticas que o prefeito queria que liberasse as atividades econômicas, foi a própria população que fez uma barreira e não deixava o turista entrar e pronto, acabou. E nisso... No teu estado, Pirinópolis, por exemplo, a população que fechou, aqui no Ceará também é uma cidade de Serra Guaramiranga, a população tomou a iniciativa de fechar e outras cidades da mesma serra, do mesmo maciço. No Rio de Janeiro, Paraty, que foi o mais... Porque eles fizeram por muito tempo, eles estão fazendo até hoje, eles começaram em maio e estão até hoje fazendo a barreira sanitária. Porque é uma comunidade de pescadores e é um pessoal mais velho e a pandemia continua, né? Então eles não vão deixar os velhinhos da comunidade morrer, cara, não vão deixar e estão fazendo a barreira e não vão deixar os turistas chegarem lá. Então é um problema para o prefeito. O prefeito foi lá, foi vereador ameaçado de morte, foi um pessoal... E como eles sustentam? Com o apoio da própria comunidade que eles vivem lá, né? Eles sabem que está... É como se fosse um governo paralelo. Eles tiveram que fazer um governo paralelo que protege a comunidade. Isso é uma forma. Isso só é possível em lugares menores que não tem tanta integração econômica, né? E esses espaços turísticos, né? Agora teve... Teve a experiência da... da... João, João. da comunidade... Tudo bem? Eu queria só para falar que o Euler está presente, Maurício Oliveira, Maciel, José Alves Figueira. Tem algumas perguntas nos comentários, aí de vez em quando eu vou postando e vocês vão colocando. Eu queria já fazer uma pergunta, uma consideração. Na geografia, esse foi um debate muito interessante, tem um geógrafo chamado Neil Smith, que ele diz que não existe catástrofe natural. no sentido de que toda catástrofe natural, ela vai impactar justamente na estrutura social e os mais precarizados, mais pobres, mais... desprovido do poder público de ação social, sofrem e tornam-se vítimas, né? Isso parece que corrobora com todos os dados anunciados pela política pública de saúde, pelas prefeituras, pelos veículos de imprensa, né? Então, a gente percebe que a pandemia chega nos estamentos de classe média, alta, que estavam viajando, chegando no país. Teve um período longo, é muito sintomático, porque a primeira pessoa que morreu da pandemia foi uma empregada doméstica, né? Que aí foi a ponte de conexão entre a periferia e esse segmento e, aos poucos, se ramificou diretamente na periferia e agora nos interiores, né? Então, de fato, parece que o Neil Smith tem correto, né? Ou seja, não existe uma catástrofe natural, ela sempre será de magnitude social, porque as pessoas desfavorecidas socialmente são justamente as pessoas que serão as vítimas, chegando a tal ponto de ser cogitado isso como uma política de genocídio. O que é que vocês falam um pouco sobre isso aí? Eu acho que... Não, eu acho que isso é possível de perceber por... Peraí... Aqui. Eu acho que isso é possível de perceber se a gente compara com outros países. Eu acho que é muito importante a gente... Essa experiência que o Emiliano falou de olhar como que é o noticiário nos Estados Unidos, como que eles falam da pandemia lá, como que fala aqui, isso é um negócio que é muito importante para a gente, porque o Brasil é muito diferente dos outros países, da forma como a gente lida com a pandemia, é muito diferente mesmo. E se a gente olhar, por exemplo, a Grécia, a Grécia é um país que tem 500... Tinha 500 leitos de UTI... Opa, boa noite aí, José, é nóis. É... É um país que tem 500... Tinha 500 leitos de UTI para 12 milhões de pessoas, uma população idosa. É... E todo mundo achava que ia ser o pior país lá na União Europeia. que aconteceu as piores... A pior tragédia lá. O que que eles fizeram? Eles cancelaram o carnaval, eles fizeram isolamento social preventivo, duplicaram as UTIs, fizeram isolamento, duplicaram o estoque de EPI, treinaram o pessoal da saúde, fizeram um tratamento adequado do pessoal da saúde, que aqui também não rolou, é uma precariedade absoluta, assim. e lá teve 100 mortes no país inteiro. Até agora. 10 milhões de pessoas sem mortes num país que tem UTIs agora. No Vietnã, agora está com a quinta morte no país inteiro. ou seja, se tem uma catástrofe que não é natural, é a catástrofe do coronavírus. Se existe uma catástrofe que não é natural, é a catástrofe... E, além disso, tem esse plus dessa ideologia, né? Imagina se existisse uma ideologia que fala que a gente tem que construir casas para os pobres que são mais vulneráveis para terremoto. E, para os ricos, a gente tem que construir uma casa que é menos vulnerável para terremoto e, quando o terremoto cai e destrói a casa dos pobres, é porque eles são pessoas que merecem que o terremoto descobre quem que merece morrer e quem que não merece morrer. A gente sem descobrir se uma teoria dessa, que o terremoto é o que mostra para a sociedade quem que merece viver. É a mesma coisa que a gente está vivendo hoje no Brasil, com a Covid. E, se a gente tivesse uma ideologia dessa num governo, obviamente que isso teria consequências desastrosas em qualquer resposta a um terremoto. E não precisa nem pensar em coisas. É, mas... Me veio aqui a imagem das... das quebras, das quebras de barreiras nos morros do Rio de Janeiro. Já tem isso, na verdade. Você tem uma grande chuva, você tem uma grande chuva, tem alagamento, bom, e parece, sempre há, em algum momento, uma pergunta, assim, por que que foram morar lá? é quase uma responsabilização do trabalhador que está morando num barraco, numa barreira que se chover vai cair. Mais ou menos como o cara do programa local da Globo no Rio de Janeiro, hoje perguntou o seguinte, é preciso saber o que... o caso é o do garoto negro, 18 anos, Matheus, que é entregador, foi trocar uma... na Ilha do Governador, no shopping da Ilha do Governador, foi trocar um relógio, um relógio que ele diz, é um relógio bacana, que é um relógio de R$ 299,00. E aí o cara, ele foi, enfim, sufocar o cara, porque é um jovem negro com relógio, enfim, então deve ser ladrão, e aí depois de dar a notícia, o cara da Globo diz, é para você saber o que aconteceu. Aí acho que alguém disse assim, o que ele fez um... puxou a orelha dele aqui no ponto, que se chama, né? Aí ele disse assim, bom, de qualquer maneira não se justifica. Mas esse discurso, por que foi morar lá? É preciso saber o que aconteceu? Ou a comorbidade? Isso tudo, quer dizer, há um discurso que ao mesmo tempo moral, eu acho que é preciso, não podemos pensar, quer dizer, não podemos esquecer disso. Há um discurso que é moral, há um discurso que tem uma lógica religiosa, digamos assim, teologicamente anti-redentora, que é assim, o que o sujeito fez para merecer, né? Que é uma concepção, enfim, a da culpabilização, a do castigo, a da pena, né? Então o sujeito... E o interessante é que parece uma explicação. é nisso que isso se liga ao negacionismo, né? É porque parece que a pessoa quer explicar, que ela quer entender. Não, mas o que foi que aconteceu? Explica. A pessoa morreu, ela tinha outras coisas? Como que foi isso? Parece que a pessoa quer entender que a pandemia, por exemplo, afeta quem é mais pobre, afeta mais quem é negro, afeta mais quem é indígena. E se ela entender isso, ela vai entender que ela precisa se proteger das pessoas. Mas a conclusão que ela tira é o oposto, que tem que morrer mesmo. Ou seja, é uma anti-explicação, né? O que ocorreu antes ou ao mesmo tempo, paralelamente, ao coronavírus. Isso. E aí outra coisa, em relação a essa questão do urbano, eu acho que é sempre importante lembrar o seguinte, a tese aí do Mike Davis, do Rob Wallace, que tem a ver com essas últimas grandes epidemias, né? Essas últimas acontecimentos do ponto de vista sanitário, que é a liberação de vírus, né? A partir da quebra das barreiras naturais que nos distanciam desses vírus, né? O que é retirado, passar da parte conspiracionista das redes sociais de que esse vírus pudesse ter sido o que não é possível, enfim, ser feito em laboratório lá da Rússia ou da China, ou dos... Enfim, na verdade, a grande tese que os biólogos, né? Os infectologistas e tal admitem hoje é que se trata de uma liberação de vírus, né? Através do desmatamento, através da monocultura da pecuária e da agricultura, que diminuem, portanto, as possibilidades, quer dizer, quando você substitui uma biodiversidade por uma monocultura biológica, seja animal, seja vegetal, seja pecuária, seja agricultura, você elimina, evidentemente, também as barreiras que a própria natureza constituiu para se defender desse vírus. E logo esse vírus chega ao animal monocultuado, que, portanto, tem menos defesas e logo chega aos homens, né? Então, quer dizer, isso não é natural. Se que o vírus seja uma existência milenar natural é uma coisa. Que ele tenha chegado até nós não é natural, não é necessariamente natural. Isso tem a ver com políticas conscientes, mas me parece que é tão consciente quanto o desmatamento da Amazônia é o desmatamento de matas virgens, tropicais ou não, a substituição de comunidades camponesas que têm uma alimentação tradicional que, portanto, negocia, digamos assim, com as estações do ano, que negocia com as frutas, com a reprodução de animais, são culturas tradicionais, não são veganas, boa parte, pelo menos, ou grande parte. Enfim, tudo isso é substituído, né? Essa biodiversidade vegetal, animal, essa biodiversidade essa diversidade culinária das culturas tradicionais, etc., é substituído por empreendimento capitalista, né? O que eu quero dizer é que um tipo de genocídio já antecede esse genocídio humano, né? Esse genocídio da biodiversidade vegetal e animal com o desmatamento e com o agronegócio, né? Que, muito possivelmente, é o responsável pela liberação desse vírus, de onde ele estava encaixotado, como diz Rob Wallace, e ter chegado até a comunidade humana. João, nesse aspecto, aí, levando esse ponto em consideração, ou seja, na realidade, eu acho que a gente precisa já modificar a performance de falar sobre isso, né? Porque ainda tem uma naturalização muito forte da morte, né? Então, é como se isso fosse, primeiro, o próprio vírus como uma exterioridade, o segundo, é que a população é responsável, não é o poder público, né? Ou seja, há isso. Quando se fala do poder público, aí diz, não, mas isso é uma instância municipal e também governamental, isso não tem nada a ver com a questão da presidência, né? E o próprio aspecto de você estar aí com quase quatro meses com uma solução tampão no Ministério da Saúde, né? Então, tudo isso corrobora até mesmo para um susto e um espanto mundial diante desse descaso total com a população, com a diretriz do país, né? Quando você pega os dados não muito distantes, é só olhar a América Latina, a quantidade de mortos não se compara, a Argentina 750 mortos. E isso dentro de uma questão que esses números brasileiros são subnotificados, ou seja, isso tem estudos que dizem que os números brasileiros chegam na proporção só de 18%, então, na realidade, a gente estaria trabalhando aí numa escala de um quinto, né? Ou seja, porque não se discute às metodologias, ou seja, só se faz justamente das pessoas que morreram de Covid quando tem uma constatação lá de uma suspeita, essa questão da testagem massa, ou seja, é interessante que esse momento junta-se um amálgama de questões, o negacionismo, a anticiência, a despolitização das pessoas não tem esse envolvimento, né? E aí, por exemplo, aqui em São Paulo algumas algumas comunidades resolveram se auto-organizar, né? Porque criaram lideranças de rua, comitês de gestão da crise, ou seja, essa também é uma questão muito importante para a gente pensar que é uma organização popular, né? Ou seja, diante desse descaso total, que é um descaso proposital dentro de uma ideia até mesmo genocida, a população reagiu, né? Está indo para frente. Ao mesmo tempo, tem uma questão também que é a questão religiosa, né? Ou seja, também tem negacionismo. Segunda questão para daqui a pouco, porque eu acho uma coisa importante que eu vi que eu já tinha começado a falar e que tu retomaste agora, que eu acho que é importante, quer dizer, as formas autônomas como comunidades no interior, como, no interior quer dizer, no interior quer dizer, que não é na grande cidade, nas cidades pequenas, nas cidades grandes, nas favelas, e categorias de trabalhadores, experiências autônomas de trabalhadores que elaboraram orientação, que fizeram reunião, enfim, que eu acho que esse raciocínio, se o Vitor pudesse retomar esse raciocínio que tu estavas desenvolvendo há meia hora atrás, mais ou menos 20 minutos atrás? Então, a primeira coisa que eu acho que é interessante do que você falou, que é importante a gente retomar, é que, além da própria criação do vírus não ser natural, a disseminação do vírus na população, ela não é natural, ela acontece através de mediações sociais, então, chega por meio da classe alta, vai por meio da empregada doméstica, se espalha através de um tecido geográfico, né, e por aí vai. Os modelos do Imperial College, por exemplo, eles tinham variáveis que eles colocavam ali para mostrar para as pessoas quantos mortos iam ter. Você colocava máscara nas pessoas, reduzia dezenas de milhares de mortos. Você colocava máscara e isolamento social, reduzia mais umas dezenas de milhares de mortos. Você colocava máscara e isolamento social e mais umas outras medidas e por aí ia. a projeção pessimista com mitigação total do Imperial College para o Brasil era 50 mil mortos. Pessimista sem saber que máscara conseguia fazer o que consegue fazer hoje. Ou seja, se o governo tivesse tomado medidas atrasadas do jeito que foi, se o governo e a população tivessem conseguido de forma coordenada fazer, a gente teria conseguido esse número de mortos. 50 mil, metade do que a gente morreu, teríamos preservado metade das vidas que a gente perdeu. Até agora, até agora. Porque hoje eu vi a previsão de alguém ou de algum instituto, vocês podem recordar melhor do que eu, que mantendo esse nível de exponencialidade, chegaremos em outubro, a final de outubro, em 200 mil mortos. Isso. E, assim, formas de resistência, a gente teve algumas que foram essas aí que o Urbano falou, essas formas de organização, principalmente onde teve isso de forma mais acentuada foi nas favelas mesmo, organizações de favela com financiamento independente, fizeram EPI, fizeram uma estrutura de testagem autônoma e foram passando e fazendo diagnóstico da própria comunidade, montaram estrutura de dados da própria comunidade e fizeram isolamento social e auxílio social da própria comunidade. Então, as cestas básicas, assistência social da própria comunidade. Isso garantiu a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas no Brasil. A gente ainda não tem como mensurar o impacto disso, mas a organização comunitária de favela e de bairro garantiu a vida de milhares de pessoas mesmo. Isso é um fato. Além disso, teve uma resistência dos call centers que conseguiu, a gente não sabe ainda mensurar quanto, mas, por exemplo, aqui em Goiânia, a gente conseguiu com que desse máscara, uma máscara por dia da semana de pano para cada um dos trabalhadores. E a gente sabe que máscara impede a infecção, e antes da luta não teria, deve ter tido lutas parecidas em vários lugares. Foi a luta dos trabalhadores que conseguiu diminuir o impacto. Os entregadores obtiveram o que foi que o alcoogel também foi possível. Exatamente. Conseguiram reduzir o número de viagens necessárias para eles conseguirem os valores, o que também é uma forma de diminuir a proteção. É. Isso é importante da gente pensar, né? E tem várias formas de resistência, né? A principal, a principal mesmo, era a pessoa falar que o governo falou que tinha que ter quarentena. Essa era a principal forma. O trabalhador falava assim, o governador falou para não ir, para não trabalhar hoje. E não foi falado. não era verdade. De verdade, assim, se perguntasse para o governador, ele ia falar que era mentira. Só que o governador não viu que... O que é verdade é a resistência do trabalhador. É, exatamente. E isso também salvou a vida e garantiu muitas vidas, muitas vidas de muitos trabalhadores no Brasil, lá fora. então, eu acho que é importante a gente pensar assim, essa transmissão do... Ela é heterogênea, essa transmissão do vírus. Ela está de forma desigual, ela foi mais lenta no começo do ano por conta dessa resistência. E ela está sendo mais acelerada agora porque essa resistência foi quebrada. É importante a gente pensar isso, né? Por que que ela está acontecendo agora? Porque juntou todo mundo contra os trabalhadores. juntou a esquerda, juntou o sindicato, juntou as empresas, juntou o governo, juntou todo mundo. Todo mundo está assim, vamos tocar a vida, vai ter a vacina, vamos tocar a vida. E isso está causando uma... Isso está causando uma aceleração da doença. Viu, Vitor? Tem uma questão também aí que é a nova estratégia de pensar política pela ideia de pós-verdade e pela desinformação com a indústria do fake news, né? Então, assim, isso é uma coisa que se você fosse já imaginar, antes tinha uma censura pela omissão de não falar sobre as coisas. Hoje não. O que é pior é que você fala, tem uma exposição midiática de desinformação. Então, desde cura através do boldo, cura através de vomec, ou seja, teve um grupo religioso no Peru que vacinou 5 mil pessoas com esse vermífigo, que é um vermífigo que é usado em bovino, é muito paradoxal, porque virou uma questão de gado mesmo, e utilizando como uma vacina de Cristo. Então, assim, percebe que tem uma articulação aí da questão da indústria do fake news, da manifestação do ódio, do negacionismo da ciência. Então, de certa forma, a pandemia ela trouxe para a gente muitas verdades, ou seja, a verdade, por exemplo, torna-se surreal você chegar a fazer uma campanha pública, fique em casa para as pessoas da periferia, porque, na realidade, 5, 7 pessoas morando no incômodo. Então, assim, tratar todo mundo de forma igual numa situação que existe uma desigualdade da metragem habitacional. Então, assim, são políticas... É incrível a ingerência, por exemplo, sobre a parada do Estado. As escolas, a partir do momento que paralisaram as aulas, toda essa estrutura do Estado poderia ser utilizada como suporte. Então, tem uma indenção também de como reagir politicamente a isso. Ou seja, de fato, a gente tem um obscurantismo na forma de combater o processo pandêmico. Ou seja, falta uma diretriz, falta uma estratégia para ser definido disso. Tem um vácuo para isso. Mas aí eu acho. Aí eu acho. Então, o que você percebe disso, na verdade, é um desespero das pessoas por serem ajudadas, eu acho. Elas estão desesperadas procurando alguém que fale para elas como que é que eu lido com essa doença. E as pessoas que estão oferecendo isso para elas é a igreja, é o pessoal da direita que está chegando com essas mentiradas, com esses negócios do ozônio, com esses negócios de cloroquina, com um médico mentiroso, aproveitador, que está chegando e falando aqui, toma esse remédio. Aqui, toma isso aqui. As pessoas que têm as respostas não estão chegando na população, não estão chegando no povo pobre. As pessoas que têm as respostas de verdade, essa que é uma das questões que a gente precisa pensar. Porque é isso, para a gente conseguir combater a pandemia de verdade, essa é uma das questões que é ideológica da pandemia, a gente precisa de solidariedade social, a gente precisa que as pessoas se ajudem, a gente precisa que uma pessoa faça a compra para outra para ela não precisar se expor, a gente precisa que uma pessoa saiba da vida da outra e ajude a outra a fazer as coisas dela enquanto ela precisa ficar isolada, e a pessoa que está isolada precisa ter segurança que ela vai ser ajudada pela comunidade dela. Isso é uma coisa que para a classe dominante brasileira é anátema. Os pobres se ajudando abertamente desse jeito é um negócio que não pode de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, eles não deixam. O que eles deixam? Eles deixam esse negócio do cara ficar enganando o outro, se aproveitando dele, dando remédio falso, ganhando dinheiro. Por exemplo, tem ambulante que está vendendo peroquina, aí o cara compra por 15 conto, vende por 30 conto. Ele está se aproveitando da pobreza do outro, do desespero do outro para sobreviver, né? Só que poderia ter outra forma, poderia ter outras formas das pessoas se relacionarem entre si de forma solidária. Isso não está acontecendo. Os cientistas, os médicos, as pessoas que têm as informações, elas não estão conseguindo se organizar para conversar com quem está desesperado por informação para elas receberem essa informação de forma correta. Então, elas estão recebendo essas fake news. E aí, o que acontece? Elas vão e fazem mesmo. Elas vão lá, tomam cloroquina, eu conheço, aqui em Goiânia tem muita gente que tomou essa remediada. Tomou mesmo. É melhor do que não fazer nada. Eles acham, mas não é, é pior. É melhor não fazer nada, na verdade. Só que, enfim, eu queria colocar essa questão. uma das questões que é importante dessa questão social da pandemia é essa questão da solidariedade. Para combater a pandemia você precisa muito dela. É de classe. Que é de classe, né? Eu acho que é preciso dizer isso. É a solidariedade social é uma solidariedade classe, quer dizer, na verdade, é porque grande parte da população, o proletariado, os trabalhadores, enfim, as diversas formas de atividade que eles têm de assalariamento, direto ou assalariamento disfarçado, enfim, porque esses vendedores ambulantes, por exemplo, nada mais são do que assalariados ou assalariamento disfarçado, né? Eles trabalham para as grandes indústrias e tal. Eu acho, assim, que é importante isso que você está dizendo e com a nomeação correta, a solidariedade social, a solidariedade social de classe, de quem necessita desse tipo de articulação, de comunhão, de solidariedade que são os trabalhadores, fundamentalmente os mais pobres, né? Porque, sem isso, é a política do Estado, dos governos, né? E das igrejas, né? Porque aí eu acho que é preciso que é uma política que o Urbano falou, é uma política anticientífica, mentirosa, é uma política negacionista, é um fato. Isso é verdade. Tem uma questão aí que é interessante a gente analisar, que é o seguinte, até antes da pandemia, a gente está com 70 milhões de trabalhadores fora do mundo do trabalho. e nós estávamos com 32 milhões de trabalhadores com carteira assinada. No início da pandemia, já agora, ou meados até o momento, mais de 12 milhões de trabalhadores com carteira assinada ou foram demitidos ou tiveram que ter uma redução salarial chegando até 50%. Se você juntar com mais os 70, a gente está trabalhando aí em torno de 82 milhões de trabalhadores nessa situação, em contraponto aí com os 22 milhões de trabalhadores que estão no mundo do trabalho. Ou seja, praticamente, a gente tem um quinto das pessoas de carteira assinada no mundo do trabalho e temos aí quatro quintos das pessoas fora. Isso abre um campo da gente entender até mesmo essa questão do bolsonarismo, por que ele não cai na pesquisa é porque chega um momento em que as pessoas, esses 50 milhões de pessoas estão recebendo 600 reais, que não foi política dele, foi outras frações, mas não era política, o projeto era de 200 reais, é isso? a gente tem uma situação que é muito complicada porque ela historicamente foi usada nessa situação de desespero da população trabalhadora até mesmo até a base dos alicerces do nazismo e do fascismo. A gente tem que dar muito cuidado com isso. Ou seja, esse momento dessa crise ela está abrindo esse precedente porque a gente não consegue pensar política para esses 72 milhões de pessoas. Assim, a gente, os sindicatos pensam política para quem está trabalhando, que aí é uns 22 milhões de pessoas que estão com carteira assinada. Então, assim, ou a gente rapidamente cria um sistema urbano dos quais apenas 10% são sindicalizados. sim. Então, assim, a gente tem uma situação que é o vácuo da política e isso é um perigo. É um perigo historicamente. É o alicerce do fascismo e do nazismo. Eu queria fazer umas ponderações, inclusive convocar o Vitor porque ele me passou, foi ele quem me passou uma pesquisa da Valor, do Valor, do Grupo Globo, que é sobre o público sobre o público que está disposto a apoiar, a parcela da população que está disposta a apoiar o Bolsonaro em 22. Isso. Isso. lembra? Que era o seguinte, aí tu vim com o Fisma. Ele só... Diz, fala. Fala, lembra. Peraí, eu não estou lembrando agora. Não, o que é importante que a gente pensou sobre essa pessoa... só que eles são de direita. Eles são de esquerda, só que eles são de direita. Eu lembro disso. Agora, sim. Em todas as questões... É uma coisa assim, né? Não, o importante que a gente conversou foi o seguinte, em todas as questões, tirando da pandemia, em todas as questões, o público tem ou pelo menos metade, de metade para a maioria, posições progressistas. Direitos LGBT. Sim. 50% a favor. Que a polícia é mais violenta com negros. Não sei quantos reconhecem. Única coisa que, de fato, unificava essa parcela da população que declara o voto no Bolsonaro em 22, é a concordância, 76%, de que ele está com a política correta em relação à pandemia. Tu lembras disso? Exatamente. Não, isso eu lembro com sentido. Eles achavam a política dele boa ou ótima para a pandemia e achavam que o governo federal estava indo bem. Que o governo não estava indo mal. nos temas polêmicos, a posição dos caras eram posições luministas, posições liberalizantes nos temas de... Isso. Por isso que eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer com isso? É um pouco questionar essa, digamos assim, essa pressa de achar que essa base de apoio a Bolsonaro tem tendências fascistas. Certo? Ou que necessariamente tem tendências fascistas. Veja, o discurso do Bolsonaro foi muito dirigido a um setor que precisava trabalhar. Está certo? A um setor... Todo o discurso dele era assim, não trabalhar, como é que vai comer? Olha a economia. isso ganhou uma simpatia de uma parcela da população. Quando juntou com o... a... 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 a grana, né? De emergência aí com o... da... da pandemia... O auxílio. Todo o setor, inclusive, saiu matéria sobre isso, pesquisa sobre isso, um setor lulista se tornou bolsonarista. Bom, você sai de uma bolsa família de 200 reais para 600 reais, né? E a população não sabe que foi proposta do PSOL transformar de 200 em 600 e quando é mãe de família é 1.200, etc. Não, o sujeito, o proletariado, ele é anti-ideológico porque ele é pragmático. No dia que ele se convencer que tem que fazer revolução, ele faz revolução, né? É... Quer dizer, desde que a questão... desde que a revolução se torne para ele um problema prático, né? As pessoas, em geral, são assim, né? Então, para ele, está entrando mais dinheiro. Então, o que eu estou querendo dizer, né? Porque, enfim, que eu acho que a gente tem que ter cuidado com essa identificação de uma tendência fascista mesmo nesse setor conservador, né? tem um amigo que... Um colega, um colega professor aqui do Ceará, que ele fez um dia desse um artigo que eu achei fundamental. Ele mostrando o caráter materialista das... Auxílio emergencial, isso, Eurê, obrigado. O termo daí desses 600 e 1.200 reais. Ele fez o artigo interessante, ele fala das bases materialistas dessa adesão das camadas mais pobres para as igrejas conservadoras, né? E ele dizia o seguinte, tinha duas explicações, segundo ele, as pessoas não querem que os filhos sejam recrutados pelo crime organizado, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas não querem na família enfrentar problemas de droga, de álcool, etc, etc. E a vida melhora quando as pessoas pagam de beber, quando as pessoas pagam de usar drogas, enfim, o sujeito ganha um salário mínimo, meio salário mínimo, você economiza ali, o nível de vida melhora. O que ele estava articulando no artigo dele é que tem um pragmatismo, digamos assim, tem umas orientações práticas, materialistas, no sentido filosófico do termo, materialista, né? Nas decisões morais das pessoas, né? Que, portanto, essas posições morais, elas não se sustentam em um negócio que não esteja de algum modo ligado à sua vida cotidiana e tal. Me parece que o mesmo raciocínio a gente pode utilizar é por que que um setor imenso dos trabalhadores se tornou do lulismo para o bolsonarismo ou por que que essa população, esse setor da população que está disposto a apoiar o Bolsonaro em 22, o único ponto que, de fato, unifica a maioria ou a grande maioria é a posição em relação à pandemia, né? Mas, João, parece que tecnologia, nesse momento, funciona com a barriga e com o bolso, né? Ou seja, são 50 milhões de pessoas cadastradas de um auxílio emergencial. Se não tiver isso, não roda. E aí, é uma questão que eles perceberam isso, nem tanto eles estão querendo já fazer as cinco parcelas, antecipar o décimo terceiro para os aposentados e já estão cogitando a possibilidade de ter o décimo quarto. Porque essa expectativa de promessa vai dar sustentação até o final do ano. Essa é uma questão complicada, porque... O que eu estou falando é que as pessoas sejam informadas com vocês, não é isso. Eu estou estabelecendo que, na realidade, dentro desse pragmatismo, aí, dentro desse pragmatismo, esse desespero, a desesperança, né? Ou seja, não ter o que esperar, ela é complicada, porque vai ter uma certa coligação pragmática com aquilo que possa garantir uma sobrevivência no momento de crise e de pandemia. Não, tudo bem. Eu acho que você precisa doar um processo político. Nacionalista a tendência fascista. Eu acho que depende de um processo político mais amplo. Por exemplo, você tem que pensar que isso tudo está acontecendo enquanto está acontecendo 100 mil mortes. então, o que o Bolsonaro está propondo para as pessoas? Se vocês ficarem de boa com 100 mil mortes, como a morte do seu primo, do seu tio, da sua tia, dos seus amigos, com 600 reais, tudo bem. Isso é uma coisa que está acontecendo de fato. As pessoas que estão recebendo 600 reais são as pessoas que, de fato, estão perdendo parente, estão perdendo amigo, estão perdendo a galera. São as mesmas pessoas. Boa noite, boa noite, galera. Então, o Bolsonaro está aproveitando a pandemia para forjar, eu acho, pelo menos, que ele está aproveitando a pandemia para tentar fazer esse processo econômico virar um processo político. Forjar as pessoas, forjar seus militantes fascistas, transformar essas pessoas em outra coisa, porque atualmente elas são pessoas que estão usando o governo para ganhar grana, o que é normal. Todo trabalhador faz isso. Usa qualquer governo que estiver aí para ganhar uma grana. Se o Luciano Huck oferecer a grana, vai usar o Luciano Huck. Se for o PT, vai usar o PT. Se for qualquer um, vai usar qualquer um. O problema é, morreu minha prima. Eu vou apoiar esse governo que matou minha prima? Morreu meu tio. E aí já é uma coisa diferente, que a gente ainda não sabe direito. Qual que é o momento que as pessoas vão... o que é o período pós-pandemia, se é que haverá período pós-pandemia. Porque, na verdade, o cálculo que está sendo feito é esse. Até para a esquerda. Para a esquerda estão falando toca a vida, porque a estabilidade vai continuar. As pessoas aceitaram. A gente está vendo a consequência. Todo mundo normalizando morte. Isso tem consequência no comportamento político, dessas forças políticas que estão fazendo isso. Agora, imagina isso para a população como um todo. Como que está sendo isso? Elas estão sendo obrigadas a trabalhar normalmente enquanto o tio, o primo, o vizinho está morrendo. Isso vai ter consequências. Não dá para fingir que não vai. Tem que ver qual é a consequência. A gente tem que ver qual vai ser. E não vai ser pequena. A gente precisa pensar sobre isso. 100 mil mortes no Brasil não é pouca coisa. Até agora. Até agora. A gente fala como se fosse um número. Entendeu? Eu não sei. Eu não sei. Você tem uma coisa interessante para a gente pensar? Que é a ideia do luto dessas pessoas. Ou seja, isso eu acho que as religiões elas ficaram um pouco dispensas no sentido da mensagem que pode ser dada para o ilutamento. O Freud diz uma coisa interessante que o processo de luto faz com que as pessoas ao ritualizar preparar o velório preparar as indumentárias celebrações das suas seus cultos religiosos vá fazendo que você saia de uma força da tristeza para um momento de uma alegria para a despedida. O ilutamento seria isso. Se você não faz o luto você torna-se um luto patológico. Então, por exemplo, hoje... O corpo amado permanece. Eu acho que é isso. Tem uma discussão indígena que é interessante sobre uma entidade chamada Jurupari. Que é uma entidade dentro da mitologia indígena que ele roubava à noite através dos sonhos ele entrava e sufocava as pessoas e matava as pessoas. Então, por exemplo, tem uma questão interessante que é um sufocamento. As pessoas estão muito sufocadas porque não tem como ilutar seus mortos não tem como compartilhar suas dores ou seja, é um momento que a gente está vivendo de um enaltecimento da tristeza ou seja, de paixões tristes se pensar pelo Spinoza por exemplo. Então, assim o que isso isso também eu acho que é uma demanda que a gente vai ter que dar cota de tratar sobre isso ou seja de como na realidade reconfigurar essa ideia do lutamento. Tem um escritor indiano a Hyundai que aí ela fala fez um artigo muito interessante que ela diz que a pandemia é um portal e que a gente vai ter que fazer escolhas de como ultrapassá-lo ou a gente vai sair mais leve nessa transição ou então se a gente tentar carregar toda a porcaria do mundo que vive não consegue passar. Então, na realidade aí tem umas questões que são estéticas que são éticas que são políticas que são místicas que são religiosas que a gente vai ter que dar conta. Isso eu acho que mais à frente a gente vai ter que fazer até um programa sobre isso todas sociais, claro, mas quando a gente diz todas sociais fica muito genérica, então eu gosto de colocá-las no chão, na terra. Urbano, eu acho que tem uma coisa em relação ao luto, realmente é um negócio gritante que chama a atenção, Urbano, você tem toda a razão, eu acho. Porra, são 100 mil mortes sem possibilidade de luto. As famílias não podem fazer o velório, as famílias não podem reunir os amigos, não podem chorar alto, não pode, enfim, tudo aquilo que constitui não pode fazer o ritual religioso, dar despedida, não pode entregar o morto aos deuses, ou a Deus, enfim, tudo isso, e eu acho que isso tem retorno, eu acho que isso tem retorno de alguma forma, e logo as pessoas não fazem o luto e são requisitadas ao trabalho, aqueles que têm a sorte de ser explorado, que ainda trabalham. Então, eu acho que a gente tem, eu acho que uma espera do que pode acontecer, eu acho fundamental, enfim, ver como é que a classe vai reagir. Outra coisa, eu estou terminando assim o que eu teria a dizer, outra coisa é que quem conseguiu manter laços de comunidade agora na resistência, seja em bairros, seja em favelas, enfim, seja nas categorias, nos locais de trabalho, de algum modo ameniza esse prejuízo psíquico da falta do luto, porque o luto tem essa dimensão comunitária, mas a grande maioria da população, enfim, não teve isso. é, na verdade, é o que eu venho me dedicando a tentar pensar agora essa questão, porque ela está sendo debatida agora pelo Bolsonaro, sim, também, e ele começou a falar que se lamenta pelos mortos, é a primeira vez que ele começou a falar que lamenta, antes ele falava no socoveiro, esse tipo de coisa, e agora ele está falando que a culpa é dos governadores de quem defendeu a quarentena, ele já está, essa vai ser a disputa que vai acontecer, a disputa vai ser a culpa é de quem? Dos mortos, né? Como não teve o luto, a culpa vai ter que ser de alguém, ou é do Bolsonaro, ou é nossa, digamos assim, né? Eu acho que a gente não deve entrar nesse jogo, a culpa não é de ninguém, a culpa, a culpa é, na verdade, do Bolsonaro, mas o jogo da culpa no luto é... A política genocida. É, a política genocida é responsável pelas mortes, mas o que a gente tem que se preocupar é com as pessoas, como que elas vão viver, né? Com a vida das pessoas que estão... Como que elas vão fazer esse luto? E eu acho que esse é o momento que as pessoas estão abertas para conversar sobre isso, para... Eu, pelo menos, tentei escrever o obituário das pessoas com quem eu tive acesso de conversar, que eu fiquei sabendo que morreu, eu fui lá, me ofereci para escrever o obituário dela e circular entre a comunidade. Isso abriu, tipo, teve um lugar que eu escrevi o obituário e a comunidade foi lá e fez um vídeo, uma nota de saudade dos mortos, a comunidade escolar. E aí, eles se mobilizaram e aquela escola é uma escola que não vai voltar a abrir tão cedo. Teve um lugar que eu fiz um obituário e as pessoas fizeram um cortejo solidário de fúnebre, que aí a pessoa foi lá e se organizaram com a família. E teve um que eu fiz um obituário e não dei nada, mas a pessoa descobriu que morreu de Covid. Então, acho que o envolvimento dos militantes com a morte, eu acho que a gente se colocar nessa posição de ajudante de coveiro de verdade, pode ser importante para depois. Se a gente tiver a oportunidade de fazer esse trabalho político mesmo, ele pode ter um valor muito importante para a gente conseguir conversar, conseguir desenvolver uma conversa depois, porque isso vai ser uma coisa entalada na garganta das pessoas. Esse tanto de gente que morreu que não teve nenhum ritual. E o Bolsonaro vai usar isso, com certeza. ele já está usando. Sobre a pandemia, o genocídio é isso. A gente está lidando com assassinos em massa, a gente está lidando com cúmplices no assassinato em massa, com colaboradores no assassinato em massa. Essas pessoas, elas vão dar um jeito de não serem responsabilizadas pelo que elas fizeram, pelo que elas estão fazendo. Isso inclui não permitir que as pessoas reconheçam a morte. já que a gente foi derrotado a ponto de deixar morrer, vamos pelo menos garantir a memória. Isso é um ponto importante, eu acho. Sumiu os dois, estava do lado aqui. Vitor, isso, tem um texto da Judith Butler em que ela fala justamente que a política agora tornou-se uma necropolítica literalmente, ou seja, ela virou política de morte, ou seja, a política como estado de exceção que virou, que não é uma exceção, é uma norma na realidade, essa é uma das verdades que a pandemia trouxe para a gente. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, não, a gente tem que voltar para o normal, não, eu acho que se voltar para o normal, se a gente refletir sobre tudo isso e colocar os pontos, né, de fato, a ser considerado, é uma ofensa com essas 500 mil pessoas mortas no mundo, ou seja, é um retrocesso nesse sentido, né, então, a gente vai ter que dimensionar que a pandemia trouxe uma série de verdades, né, a verdade de que a favela não é mais admissível como modo de vida, né, no sentido dessa precarização total da vida, ou seja, a coisa mais surreal que eu via nessa pandemia eram os ministros da saúde com o jaleco do SUS, ou seja, o mesmo ministro que assumiu o papel de entrar no governo para combater o SUS, né, ou seja, o corte de verbas, tudo isso sobre a questão do SUS, e o SUS é uma grande conquista, porque até 88 nós não tínhamos um sistema unificado, agora está fazendo 32 anos do SUS, que é um processo que está sendo ameaçado, né, dentro, desde a DRU, das desregulamentações orçamentárias feita pelo Fernando Henrique, que você poderia desregulamentar 25%, ao corte total do projeto Ponte para o Futuro, que você olha que eles não querem nenhuma verba indexada a gastos sociais, porque é justamente aí aonde o negócio pega, quando você olha a distribuição do tesouro, praticamente a previdência e o pagamento da dívida chega lá a 56%. Então, assim, era muito surreal, né, ou seja, você olhar o próprio Mandetta, que é a expressão do setor privado da saúde, com o jaleco do SUS, defendendo o SUS. Então, assim, a gente tem que aproveitar essas contradições e para, de certa forma, explicitar que isso é uma conquista social. Ou seja, essa é uma grande questão que se estabeleceu, que é importante, né, ou seja, quando eu vi 50 milhões de pessoas pedindo auxílio emergencial, eu disse, isso vai criar uma tensão política razoável, né, porque mudou a política completamente do governo, né, nem tanto o Guedes está falando aleatoriamente, dispersamente, porque não tem lastro. Quando a própria Globo olha e diz assim, esse cara bebeu o quê, né, esse cara não consegue entender que o mundo virou, né, que vai ter que ser pensada outra política, então, assim, ou a gente aposta a partir dessa ideia das contradições internas a esse processo político, com muita paciência, esclarecendo a população, porque a coisa ficou muito paradoxal, muito contraditória, e aí, em cima disso, eu acho que a gente vai criar um caminho, né, um caminho interessante de conscientização, um caminho interessante do, de uma consciência de classe, até mesmo, né, que isso é decisivo. Tem uma coisa da política bolsonarista que é decisivo, ela todo tempo é uma política de classe, né, agora, são os banqueiros, o latifúndio, ou seja, não entra, não entra os trabalhadores, não entra a população pobre que está fora. E eu acho que a pandemia, ela, ela realçou com toda a verdade essa exclusão social de que nós vivemos, de fato. João, você quer fazer algumas considerações? A gente, pelo andar aqui, já está com hora e trinta minutos, eu acho que a gente pode entrar com os agradecimentos, né, eu, 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 eu já fiz, de certa forma, uma consideração, de encerramento, e vocês dois poderiam agora fazer também. É, eu queria, queria, assim, agradecer o camarada Vitor Hugo, né, por ter vindo colaborar com o nosso, nosso programa, nossa, nossa discussão, né, e ele já tem colaborado com o blog, né, eu acho que tem uma coisa importante, é, é, disso aí, que, que tu está falando, mano, das verdades que aparecem, eu acho que uma coisa fundamental, que eu acho que não, não se pode perder de vista, é, que mesmo tendo sido muito localizado, que tendo sido muito minoritário socialmente, o fato importante é que a classe, de modo autônomo, é, se organizou em diversos momentos, quer dizer, a greve dos entregadores de APPs, que começa justamente com dupla reivindicação, uma econômica e outra de defesa, de autodefesa sanitária, né, as greves na Espanha, as greves na, na Itália, né, e tudo isso, enfim, essas formas de organização de algumas favelas, de alguns bairros, de algumas cidades do interior, as lutas aí, dos campos, de call centers, me parece que, bom, e se a gente junta isso com a insurreição de maio e junho nos Estados Unidos, né, em plena, em plena pandemia, que eu acho que não dá para desligar, a gente não conversou sobre isso, mas não dá para desligar a insurreição de maio e junho, que não foi, é uma insurreição protagonizada pelo proletariado negro, mas que é multiétnica, multigeracional, e, na verdade, com grande participação de imigrantes, né, e que está ligado de algum modo, tanto com a crise, com o desemprego, com o aumento da, da miséria, né, como também com esse verdadeiro genocídio, os Estados Unidos estão com 160 mil mortos, né, enfim, então eu acho que tem uma coisa importante aí, a se ressaltar, além da denúncia da política genocida, e inseparável disso, é a capacidade do que os diversos setores da classe tiveram de resistir, estão tendo de resistir, e que eu acho que todos nós, o restante da classe, temos a aprender com isso. Então, eu queria agradecer o espaço aí, o Emiliano, o Urbano, a Revista Comuna, o espaço da publicação dos textos, né, tem um dossiê dos meus artigos, e de outros artigos também, sobre a pandemia, no blog, acho que vale a pena ler, quem puder, são textos curtos, assim, bem, bem tranquilo de ler, é, eu acho que a gente precisa dar nome às coisas, então, assim, o que está acontecendo no Brasil é um genocídio, é um genocídio da população pobre, negra, precária, é um genocídio das populações indígenas, dos quilombolas, o jeito que isso está acontecendo por meio do extermínio, extermínio é a imposição de condições invivíveis para determinadas parcelas da população, para que elas sejam obrigadas a se sujeitar a determinada condição política, isso é o extermínio, o que está acontecendo com a gente é extermínio, você obrigar uma pessoa a se expor a uma doença, é extermínio, é a definição de extermínio pela corte lá de Roma, esse negócio aí. Então, o que é que está acontecendo? A gente tem assassinos em massa na presidência da República, no governo do Estado, nas prefeituras todas, e nós somos vítimas, é difícil falar isso, mas nós somos, nós, classe trabalhadora brasileira, somos vítimas de um crime gigantesco que a gente ainda não tem dimensão do tamanho dele. É importante a gente reconhecer esse fato e a gente começar a registrá-lo. É uma situação muito difícil que a gente está vivendo hoje no Brasil, é um crime enorme, gigantesco, que não devia ter acontecido, não devia acontecer, e se a gente tem alguma esperança de vida, alguma esperança de sobrevivência no Brasil, ela se deve à capacidade de resistência, à criatividade da classe trabalhadora brasileira. É porque a classe trabalhadora brasileira não desiste de viver, não abre mão dos seus filhos, não abre mão dos seus avós, não abre mão dos seus vizinhos, é porque a gente não abre mão dos nossos. É por isso que a gente está vivo. É importante a gente ter isso em consideração também. Apesar de ter gente assassina no poder, a gente não é assassino, a gente não é cúmplice. Então, a gente é outra coisa, a gente está lutando para ficar vivo. Então, eu queria agradecer mais uma vez o espaço e que a gente continue na luta aí para ficar vivo. É uma luta ficar vivo, é uma luta manter os nossos vivos, vamos continuar firmes e fazer o possível para não colaborar. Obrigado. 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 Obrigado.